Pois é. Bom, então, programação metabólica na gravidez. Eu acho que, assim, o primeiro ponto para a gente falar é o seguinte, acompanhamento nutricional na gravidez é muito mais do que, assim, a grávida não pode ganhar muito peso, não pode engordar muito. Então, quando a gente fala de gestação e pré-natal nutricional, a gente tem muita coisa e muito mais e cada vez mais as pesquisas vêm mostrando e apontando para aspectos nutricionais e metabólicos importantíssimos nessa fase. Então, é muito mais do que, assim, ah, olha, grávida não pode ganhar muito peso, por isso que ela está na nutricionista. Não, não. Tem muito mais que a gente consegue desenvolver e trabalhar no período gestacional, né? E quando a gente fala de programação metabólica na gravidez, tem um conceito que vem sendo trabalhado há alguns anos com pesquisas nessa área, que é o conceito dos mil dias, né? Então, eu queria, assim, falar sobre essa abordagem, né? Esse cuidado dos mil dias. Então, os mil dias, eles compreendem as 40 comunas de gravidez, que aí a gente tem aproximadamente 280 dias, compreendem os dois primeiros anos de vida do bebê. Se a gente somar, dá um cálculo de mais ou menos mil dias, né? Então, esse conceito de mil dias, ele vem sendo utilizado em saúde pública, porque a gente observa que a repercussão dos determinantes de saúde do indivíduo estão associadas a essa fase da gravidez e a essa fase dos dois primeiros anos de vida do bebê, que a gente vai falar um pouquinho mais, assim, da gravidez em si, né? Então, tamanha repercussão, quer dizer, os cuidados nutricionais, os aspectos nutricionais que a grávida adota ao longo dos nove meses, né? De barrigão, são muito importantes lá na frente nos determinantes de saúde do indivíduo, né? Do filho, então, é muito importante que as mamães tenham, assim, essa atenção, esse cuidado de saber o que elas comem, o que elas escolhem e ter o conhecimento, né, Wagner? O que eu acho também importante é isso, é o conhecimento. Porque o que eu vejo, assim, muita falta de informação e, às vezes, assim, o paciente, as pessoas acabam fazendo de uma forma a não obter os benefícios e não obter a prevenção por falta de conhecimento, por falta de acesso à informação, né? E isso que você tocou, Natália, eu acho muito importante, né? Além dessa programação, ela vem desde a gravidez, né? Desde o... Se a gente pensar até dentro do processo de concepção, né? Porque ali você tá tendo uma programação metabólica, genética e tudo, até esses mil dias. Então, assim, o cuidado, ele tem que ser depois, né, do parto, né? E você falou uma coisa que eu gosto muito de conversar com os alunos, falar sobre, é sobre educar, né? A independência do paciente, ele tem que saber escolher, eu chegar ali, como é que ele vai fazer essas escolhas. E a gravidez não é só estética, né? Não é só o ganho ou perda de peso, né? Esse ganho e perda de peso, né, durante a gravidez, né? Perder não pode, né? Mas esse ganho de peso durante a gravidez, essa perda de peso depois da gravidez, ela tá acompanhada com essa modulação metabólica, né? Porque comer, você pode comer qualquer coisa. Mas o que você vai comer, como você vai... Qualidades pra fazer essa programação na criança, né? E crescer uma criança saudável tá nas mãos da alimentação. Principalmente da alimentação materna, né? Então, Natália, é assim, é um tema que eu gosto muito, apesar de não ser da área de matéria infantil, de não ser muito, não é muito a minha área. Mas assim, a programação metabólica, ela me chama muito a atenção, primeiro, né? Que pra minha vida na bioquímica, né? Você tem que amar o metabolismo, né? Mas assim, você, eu acho fantástico como a alimentação materna, como alguns nutrientes são importantes pra essa questão do bebê. Eu queria falar de um tema, eu acho que eu acho pertinente, né? Que tá muito na moda, né? A gente falar um pouquinho como você, como nutricionista, você consegue fazer essa modulação metabólica na mãe, né? A mãe chegou pra você lá no seu consultório e você vai... Como você pensa isso na prática? Porque a mãe não chega e fala assim, o Natália, o Wagner, o fulano, eu quero fazer uma programação metabólica no meu filho pra que ele seja... Ela não pensa nisso. Ela não chega com esse pensamento, né? Ela chega com o pensamento, eu quero ganhar... Eu não quero engordar, né? Eu quero engordar, não quero... Mas como você pensa isso, Natália, lá na prática? Com os seus pacientes, como é que isso funciona? É, vou dar um exemplo em relação ao ômega 3. Eu acho que o ômega 3 é um nutriente, assim, que a gente pode falar bastante de modulação, principalmente pensando nos mil dias, né? Porque tanto ao longo da gravidez e nos dois primeiros anos de vida do bebê, principalmente pensando em mulheres que amamentam, irmãs que amamentam seus filhos, né? Seus bebês. O ômega 3, ele tem repercussões, assim, cada vez mais estudos vêm mostrando o papel do ômega 3, a importância do ômega 3 de uma alimentação que atenda as necessidades e requerimentos diários de ômega 3 durante a gravidez. E o que a gente sabe é que a repercussão da deficiência do ômega 3, da deficiência materna de ômega 3 durante a gravidez, pode trazer repercussão aí para os primeiros anos, né? Ou décadas de vida do indivíduo. Então, assim, pensar em ômega 3, aí dentro da educação alimentar, eu vou ter que realmente, assim, na anamnese, na consulta, conversar com essas gestantes, com a mamãe, como é a aceitação dela para alimentos fontes de ômega 3, né? Então, a gente vai assim. O que eu tenho visto, o que eu vejo na prática clínica, nessa interface com os obstetras? É de praxe a prescrição do suplemento de ômega 3 na gravidez. E, assim, praticamente todos os obstetras hoje fazem essa suplementação. A suplementação que é de praxe, ela vem na dose de 500 miligramas, que aí não é 500 miligramas de EPA e DHA, né? EPA e DHA são, depois o Wagner fala mais também, mas, assim, são as cadeias alongadas, do ômega 3. Então, são as duas apresentações de ômega 3 mais importantes, né? Você não tem essa quantidade na cápsula de 500 miligramas. Geralmente, o que se faz na prática clínica dos obstetras é a prescrição daquela vitamina, que é uma multivitamínica e mineral, e eles colocam como veículo o óleo de peixe, por exemplo. Então, seria 500 miligramas de óleo de peixe. 500 miligramas de óleo de peixe é muito pouco, né? A gente vai ter aí nada, né? 3.5 gramas numa semana, né? Sete dias da semana, 500 miligramas, 3.5. O que eu considero como uma dose, assim, que a gente tem publicações relacionadas, seria uma dose semanal de 21 gramas, né? Assim, seria uma dose razoável, né? 21 gramas semanal, mais ou menos 3 gramas por dia. Então, assim, para chegar nessa dose, a gente consegue, contemplando uma alimentação, onde você consegue, dentro do plano alimentar, incentivar o consumo de peixe, por exemplo, duas vezes por semana, ou que seja uma vez por semana, mas você consegue incluir no plano alimentar a chia, a linhaça, outros alimentos que sejam fonte de ômega 3. E eu tenho, realmente, assim, como uma prática clínica, no segundo e no terceiro trimestre da gravidez, eu tenho a orientação, eu oriento o uso de uma ou duas gramas diárias de ômega 3, mesmo que essa gestante esteja usando aquele suplemento que o obstetra passou, que é só 500 miligramas, que em termos de ômega 3, a quantidade é insuficiente, né? E, assim, por exemplo, o autismo, nós temos muitos trabalhos relacionando o status de ômega 3 na criança e autismo. Tem sido, tenho visto aqui como prática clínica, principalmente de neuropediatras, a suplementação para crianças do ômega 3, principalmente crianças com quadro de autismo, por exemplo. E, às vezes, quando você vai analisar, né? Então, por exemplo, eu não atendo crianças com menos de seis anos, mas eu tive recentemente um caso, né, de uma pessoa próxima a mim, que me pediu uma ajuda, e a gente foi conversar e eu cheguei na gravidez, né? Eu falei assim, olha, mas durante a gravidez você tomou ômega 3? Não, não foi orientada, não tomei. Você come peixe quantas vezes por semana? Ah, não gosto de peixe. Então, quer dizer, conversando, eu pude perceber que essa carência de ômega 3, por mais que nós tenhamos artigos apontando a relação entre a deficiência nutricional de ômega 3 e o autismo, a gente não tem ainda estudos que tenham uma relação tão contundente e que a gente possa falar que o suplemento de ômega 3 é um tratamento para o autismo, a gente não pode fazer essa afirmação, mas, de fato, a gente sabe que, assim, a inadequação dietética de ômega 3, ela vai gerar um prejuízo para o sistema nervoso. E essa inadequação, ela pode vir desde a gravidez. Ou seja, aquele feto, ele já se desenvolveu em um ambiente onde ele não recebeu a quantidade necessária de ômega 3, então ele já tem um sistema nervoso central que, do ponto de vista estrutural, tem um déficit. E aí, isso vai se prorrogando, essa mulher, durante a amamentação, também não recebeu uma orientação adequada sobre a importância de consumir alimentos de fonte de ômega 3 para que o seu leite tivesse essa quantidade satisfatória. E aí, isso vai se prorrogando. Em geral, os hábitos alimentares maternos são a maior base de construção dos hábitos alimentares da criança. Então, em geral, uma mãe que não tem muito hábito de comer peixe, o filho dessa mãe, em geral, não vai ter muito hábito de comer peixe. Então, você passa uma inadequação que teve como origem um erro alimentar que poderia ser corrigido com uma educação alimentar e a falta mesmo de uma orientação de um profissional de saúde sobre a suplementação, por exemplo. E você tocou nesse assunto do ômega 3. A gente tem muita visão. Eu acho que isso, tanto o nutricionista como o leigo, ele tem uma visão do ômega 3 só uma parte anti-inflamatória, ligada à resposta inflamatória. Eu fiz até uma palestra uma vez num congresso. Eles falaram assim, mas, você está falando de ômega 3, mas o ômega 3 é antiagregante plaquetário. E se você der isso na gestação? Aí foi até uma... Eu expliquei, gente, a gente não está nem suplementando o que o indivíduo consome de fonte de ômega 3 é tão baixa que a gente está dando a dosagem que deveria ser de ômega 3 que esse indivíduo deveria comer na alimentação. Porque, na sua prática, eu tenho certeza que, se você for comportar isso, 70%, 80% dos pacientes não têm hábito de comer peixes gordos de água fria três vezes na semana. Não chegam para você com esse água. Não tem o hábito de consumo de linhaça, não tem o hábito de consumo de chique, são as melhores fontes vegetais. E quando consomem, consomem de forma errada, que você tem a própria fibra, atrapalha a absorção. Então, assim, a gente acaba e não tendo também essa visão do ômega 3 como um importante no neurônio. Você falou bem na questão das sinapses. O DH fica ali na banha de mielina. Então, por essa insaturação que é importante para fazer aquela organização da transmissão nervosa. Então, você vê artigo com autismo, artigo com Alzheimer, com demência, com cognição, com memória. Então, é muita coisa relacionada ao ômega 3, essa programação metabólica. e óbvio, óbvio, quando você fala de ômega 3, a gente fala da mãe, né? E se a mãe não consome, como é que, se ela é a nutriz, como é que ela vai dar, vai oferecer a fonte de ômega 3 para a criança se ela tem, teoricamente, até o sexto mês a amamentação exclusiva. Então, é um hábito alimentar mesmo a suplementação. E não é exagero. quando a gente vê 3 gramas de 1 grama de óleo de peixe, ali naquela cápsula não é só EPA, DHA, é um componente, é um óleo. Ali, geralmente, é a fonte do óleo de peixe. Vocês têm os mais caros, que são mais puros, mas mesmo assim, ali acaba sendo um veículo. E o que eu penso é o seguinte, a gente meio que se assusta quando fala nessa quantidade, mas você precisa também, eu acho que você concorda comigo, também diminuir o consumo de 6, não é, Natália? Sim. É, porque assim, a gente fala da suplementação do ômega 3, mas também é importante a gente observar na alimentação, o ato alimentar ocidental, a gente realmente, assim, analisando a popular ansão, as pessoas têm, atendem a consumir alimentos gordurosos, principalmente, assim, alimentos industrializados, né, com excesso de gordura, e isso vai, assim, você vai desequilibrar a necessidade do organismo, se você consome alimentos gordurosos em excesso, fatalmente, você vai ter uma quantidade de ômega 6 muito maior do que o seu corpo precisa, que é uma gordura, assim, mais inflamatória, digamos assim, né, então, é importante essa proporção, né, exatamente, assim, você agregar gordura boa e, dentre elas, o ômega 3, diminuir um pouquinho o consumo de ômega 6, principalmente porque, assim, na gestação, ainda tem questão mesmo da mudança fisiológica do corpo da mulher, né, então, por exemplo, terceiro trimestre, a tolerância a alimentos gordurosos, de uma forma geral, diminui muito, porque ali o crescimento, o desenvolvimento do bebê, o útero, né, em função do bebê mesmo, começa a, você começa a ter uma disputa de espaço, então, o estômago, ele vai ficar, não entra, né, exatamente, então, você tem um processo digestivo mais difícil e a presença da gordura numa refeição, ela vai, de fato, assim, em geral, ela vai levar ao desconforto da mulher, então, em geral, assim, a grávida que consegue ter uma alimentação com o consumo de gordura equilibrado, consumindo, assim, o necessário de gordura boa, mas conseguindo evitar alimentos gordurosos, escrituras, em geral, consegue, assim, passar uma gestação mais tranquila, sem tanto despreoconto gastrointestinal, né, E Natália, a gente sabe, que você até comentou que a mulher, ela toma muito suplemento, né, durante a gestação, suplemento vitamínico, minerálico, algum desses, alguma dessas vitaminas tem a ver com essa alimentação metabólica que a gente está falando aqui? É, por exemplo, é, sim, né, a gente tem, vou dar um exemplo até pessoal mesmo, de fato, como eu falei, é uma, regra, os obstetras estarem orientando esses multivitamínicos e multiminerais. Eu, na minha gravidez, com as minhas pacientes, eu não, é, interfiro na prescrição do obstetra. Então, se o obstetra vai entrar com multivitamínico, com multimineral, eu vou respeitar e eu vou acrescentar o que eu vejo como necessário de nutrientes separadamente, como no caso do ômega 3, né, mas na minha gravidez, eu optei por não tomar nenhum multivitamínico, nenhum multimineral. Na verdade, eu fiz, até a décima segunda da semana, eu tomei metilcolato, que é a apresentação do ácido fólico, que é importante que a mulher que está na fase, na idade de concepção, né, de idade fértil, está planejando a gravidez, é importante ela já iniciar o uso do ácido fólico ou do metilfolato, né, e aí depois, com 12 semanas, eu parei e depois eu tomei o que foi necessário para a correção dos meus exames bioquímicos, tá, claro que, assim, não é uma regra, né, eu sei que a maioria das grávidas toma aqueles multivitamínicos e multiminerais, o que eu, assim, o que eu entendo é que se você tem uma alimentação balanceada, ajustada, as reais necessidades do seu organismo e dessa fase fisiológica, você consegue obter isso com a alimentação e o suplemento, enfim, eu sei que é uma receita de bolo, acaba que os médicos prescrevem, mas, assim, eu acho que a gente consegue com a alimentação atender essas necessidades, mas o metilfolato, por exemplo, ele tem uma importância enorme, logo no iniciozinho, que é o fechamento do tubo neural, quer dizer, a gente tem ali, nem sabe que está grávida ainda, você tem essa etapa super importante acontecendo ali com o bebê, com o embrião, né, então, é importante que você já esteja tomando metilfolato, ácido fólico, então, assim, aí, de fato, só alimentação, você tem, assim, não tem uma, você com alimentação apenas, você não consegue atingir o requerimento, você precisa fazer uso, nesse caso, do suplemento do ácido fólico, né? Isso, e assim, e você falou uma coisa que às vezes a gente não pensa, né, assim, poxa, às vezes o ácido fólico é tão importante que a gente não pensa que poderia estar grávida, a mulher não pensa que poderia estar grávida, e a gente como nutricionista não pensa, pô, será que essa paciente está querendo programar uma gravidez, a gente não pergunta, não vê os níveis, não mede os níveis de folato, né, não pensa muito nisso, porque, assim, é uma vitamina muito fácil de você ter durante a, a dieta, né, e a gente acaba meio que não pensando nisso, poxa, e é importante, né, é uma vitamina importante para ter essa programação do tubo neural, né, e também uma coisa que eu vejo muito, que eu estou vendo muito, é a vitamina D, né, ela tem uma relação, né, durante a gestação muito importante, estão vendo, né, questão de alergia, né, níveis baixos de vitamina D, que é crianças que desenvolvem alergia à leite de vaca, né, então, será que a nutrição dessa mãe, né, em relação à vitamina D, dentro do, a gente pensar a intrauterina, né, de onde vem essa vitamina D da criança, né, do feto ali, é da mãe, então, a boa nutrição dessa mãe em relação à vitamina D pode ser essencial desenvolvimento de alergias, pode ser essencial ao desenvolvimento de, até a obesidade, né, tem umas relações entre vitamina D e obesidade, então, é, eu fico pensando, né, vitamina D, o pessoal fala, você vai lá, pega o sol, o sol tem vitamina D, né, e a gente sabe que não é só isso, né, Natália, não é só, né, a vitamina D, e a vitamina D tem umas coisas de ser ativa, ser inativa, como você faz isso, você prescreve vitamina D na sua prática, Natália? Prescrevo, prescrevo, e assim, pelo menos assim, aqui no Rio de Janeiro não deveria, né, porque é tanta, em Itaperuna tudo bem, Itaperuna não tem praia, mas assim, Rio de Janeiro, mas olha, nossa vida é muito louca, né, assim, eu acho que todas as, todas as pessoas que moram em grandes centros urbanos têm que fazer pesquisa bioquímica de vitamina D, anual pelo menos, assim, a prevalência de vitamina D, na minha prática clínica é enorme, assim, posso chutar 70%, é muito grande, né, claro que as pessoas já me procuram de fato, e a gente vai fazer essa análise bioquímica, e de fato, a gente concretiza isso no exame. Eu mesmo, durante a minha gravidez, eu tive, então assim, eu não tomei multivitamínico e multimineral, mas eu tomei o rastrofólico, no caso, o mitofolato, eu tomei vitamina D, eu fazia 10 mil unidades, 3 em 3 dias, durante um período da gravidez, até acertar os níveis bioquímicos, né, tomei também vitamina B12, para correção também, de acordo com o meu exame de sangue, e tomei ferro também. Na verdade, por exemplo, essas vitaminas e minerais multivitamínicos e multiminerais que tem lá naquela vitamina da grávida, na vitamina da gestante, a quantidade de vitamina D que tem ali é muito pequena, 100 unidades, 200 unidades. Eu falei 10 mil unidades de 3 em 3 dias que eu tomava, claro que eu tomei isso durante um período da gravidez, eu não tomei a gravidez inteira, sempre monitorando o exame de sangue, né, então assim, isso é importantíssimo, e o que você falou, a relação da deficiência da vitamina D com a, por exemplo, o aparecimento de alergias, a gente vê hoje a prevalência de alergias alimentares, acho que maior do que a gente tinha alguns anos atrás, né, isso é importante, com certeza. Então, acho que é importante fazer um monitoramento bioquímico, é feito em crianças, tá, por exemplo, a pediatra do meu filho prescreveu, né, o exame de vitamina D quando ele fez um ano, e aí ele fez o exame, graças a Deus, deu saudável, deu certinho, mas assim, isso vem da gestação, então uma inadequação da grávida, da deficiência de vitamina D pode repercutir logo nos primeiros dias de vida do bebê, por mais que a gente recomenda, né, que os bebês têm que tomar um banho de sol, e esse banho de sol para o recém-nato, ele não é só para a absorção da vitamina D, né, a gente sabe que a exposição ao sol, ela tem outros benefícios, o que eu pude perceber com o meu bebê, o meu parto foi parto normal, então acredito que deve ter tido uma influência grande na pele, né, então a gente percebeu que assim, a ação do raio solar na pele, é, ajudava a promover essa, porque a pele, assim, o bebê estava lá dentro do líquido amniótico da bolsa, né, e aí quando ele vem para o ar atmosférico, a pele tende a descamar, a pele do bebê recém-nascido fica muito sensível, então assim, o banho de sol ele é importante não só para a obtenção da vitamina D, mas é importante também para a regeneração da pele desse bebezinho nos primeiros dias, né, e depois ao longo, né, assim, manter essa exposição solar saudável, mas não é suficiente de fato, e assim, não é realidade, né, não é a nossa realidade a gente recomendar que o paciente vai tomar aquele banho de sol que eu vejo, assim, realmente, é, entra no elevador, aí sai na garagem do apartamento, do prédio, entra no carro, vai para o trabalho, e trabalha no ambiente fechado, os locais de entretenimento e lazer são fechados, agora com a pandemia a coisa vai mudar um pouco, não sei como, para melhor ou para melhor, a gente não sabe o futuro, né, a gente não sabe, mas assim, o que eu posso dizer até agora é que assim, em grandes centros urbanos realmente a incidência de deficiência de vitamina D é muito grande, né? É muito grande, isso, isso como a gente está conversando aqui, isso vai ter consequências graves, né, na saúde do ser humano, e principalmente como a gente está falando aqui na criança, né, alergia, futura obesidade, e uma coisa também que eu fico muito preocupado, Natália, eu acho que a gente podia discutir rapidinho, as pessoas têm, as mulheres, eu acho que muita coisa também pela questão estética, né, aquela pressão estética, né, da mulher que não pode engordar, que não, isso, que a gente sabe que tem, né, na sociedade, e ela tem um medo absurdo de engordar durante a gravidez, né, e hoje, né, a gente vê até um discurso, não, que você pode emagrecer, você pode, né, e qual é, essas deficiências nutricionais, por exemplo, a gente está falando deficiência de vitamina D, deficiência de folato, deficiência de, de ômega 3, que nós discutimos, mas assim, vamos pensar numa coisa mais, deficiência de proteína, deficiência de glicose, ou excesso de glicose, isso pode acarretar também um problema para a criança, não pode, Natália? Com certeza, você está falando aqui de proteína, né, então assim, vamos supor assim, o exemplo, então, eu atendi uma paciente no consultório, que chegou, que a maioria das grávidas que me procura no primeiro trimestre, é isso, tá, a grávida do primeiro trimestre vem assim, Natália, marquei a consulta, porque olha, eu estou grávida, não quero engordar muito, tá, essa é a motivação, aí em cima disso, a gente vai agregando, os aspectos de nutrição funcional, de tudo que a gente pode promover numa gestação saudável, né, não só o controle de peso. A gente tem que pensar na densidade nutritiva dessa dieta, né, ou seja, suponhamos em 2 mil, né, num VET de 2 mil calorias dia, por exemplo, o quanto eu consigo colocar dentro de 2 mil calorias dia, exemplo, o quanto eu consigo colocar de antioxidantes, de fibra, de proteína, de vitaminas e minerais, ou seja, dentro de um cúmplito calórico, o quanto eu consigo acrescentar de micronutrientes, de compostos ativos, e de compostos fenólicos, de flavonoides, e de fibras, quer dizer, o que eu consigo encaixar nessas 2 mil calorias, né, então, por exemplo, proteína, né, o consumo de proteína e a prática de atividade física da gestante, isso foi uma coisa que eu estudei muito, assim, na minha gravidez especificamente, é... E você parece com a atividade física até o final, né, Natália? Você, eu via você, É, foi. Então, o que eu vi, né, foi uma coisa que eu estudei por questão pessoal mesmo, foi uma área pela qual me interessei muito. O tônus muscular do bebê, ele sofre influência da ingestão proteica materna e da prática de atividade física, ou seja, a prática de atividade física da mamãe, quando ela está grávida, ela pode impactar na composição corporal do feto, ou seja, quando o bebê nasce, o pediatra vai fazer um examezinho, uns testezinhos com o bebê, que é o índice de ápiga, que é o teste de ápiga. Esse nível, ele vem escrito, inclusive, na caderneta da criança, se as mamães aí olharem a caderneta de vacinação dos seus filhos, provavelmente vai ter lá essa notinha que o bebê ganhou assim que ele nasceu, e esses são testes que o pediatra vai fazer assim que o bebê nasce, né, em relação à respiração, em relação a tônus muscular, em relação a tudo, né, tudo ou todos os sinais vitais do bebê assim que ele nasce, são avaliados. Um deles é tônus muscular. Então, assim, o que se sabe é que a ingestão proteica materna e, por exemplo, a prática de atividade física da grávida, ela pode, sim, proporcionar um maior índice de ápiga, um melhor tônus muscular, e isso pode se prorrogar por meses e anos, ou seja, às vezes você vê uma criança que tem um bom tônus muscular para a idade, e você vai analisar todo o histórico e você vê que essa criança vem de um histórico com uma mãe que teve uma adequação dietética de proteína, que praticou atividade física, isso está relacionado aos marcos de desenvolvimento do bebê. Então, às vezes, você vê um bebê que demora muito a começar a andar, por exemplo, ou um bebê que não engatinha. Às vezes, você vai analisar o tônus muscular desse bebê e você vê um comprometimento, uma proporção muito maior de gordura do que de massa magra para o bebê. A gente fala tanto de composição corporal para adulto, mas para criança é importante para a aquisição dos marcos do desenvolvimento físico. Então, assim, é muito mais que, por exemplo, praticar atividade física na gravidez é muito mais do que não vou engordar durante a gravidez. E aí, claro, tem que comer bem, tem que pensar na quantidade de proteína, tem que ter esse cuidado com esse olhar geral, isso é muito importante. Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio da dieta, né? Quando a gente fala de equilíbrio é que tem que ter todos os nutrientes de forma adequada, quantidade adequada, né? E também, Natália, se a gente falando de composição da dieta, composição de macro, a gente tem umas dietas aí da moda, de hiperlipídica, hiper, não sei o quê, low carb, ou nem... Mas um low carb que ninguém sabe o que é low carb, aquela coisa, né? Do leigo, né? Que não come nenhum carboidrato, come muito lipídico, e a gente vê um monte de trabalho você falando assim, a questão da... Olha, lá no Instagram cortou lá o sinal, porque provavelmente aqui foi a... Não, aqui tá normal. Tá normal. Estão conseguindo, a Natália caiu. chamá-la de novo. É, o sinal da Natália cortou. Deixa eu ver aqui com ela. Esse sinal da Natália cortou. Daqui a pouco ela tá voltando. sinal da Natália cortou. Deixa eu ver aqui. Mas assim, gente, vamos continuando e qualquer coisa a gente... a gente retoma quando a Natália voltar, né? A gente já tem um tempinho. E uma coisa que a gente tava... Como a gente tava falando, né? Em relação à dieta... A dieta... A composição de macro, né? Da dieta, a gente tem uma questão importante também, essa composição lipídica, né? A Natália começou falando sobre o ômega 3 e eu acho uma... Uma questão muito importante, né? Que é o lipídio, né? É a composição lipídica da dieta, com esses... A acidograxia essenciais, ela é muito importante, principalmente o ômega 3, né? Porque é uma baixa concentração na dieta ocidental, então a gente precisa aumentar isso. Mas eu tô falando... Eu vou falar agora da quantidade total de lipídio, né? Então, dietas hiperlipídicas, dietas com muita concentração de lipídio, né? Na sua proporção, a gente observa que crianças, né? Acabam nascendo com probabilidade de hipertensão com obesidade, né? Então, crianças nascem não com obesidade, mas com alto peso ao nascer, né? E tem essa probabilidade de desenvolver obesidade durante a sua vida, né? Com essa dieta... Acho que a Natália voltou. Natália voltou. Natália conseguiu voltar. Será que a gente tá fazendo tanto sucesso no Instagram e Instagram cruzou a gente, Natália? Será, Natália? Wagner, desculpa. Cortou o sinal? Eu tava atendendo, né? E aí, assim, me distraí totalmente da bateria do meu telefone. Perdão. Não tem problema, não. É, nem me distraí. Quando apareceu o sinal de que a bateria tava acabando, assim, foi, apareceu e a bateria acabou. Mas era porque eu usei a tarde toda, aí o celular não aguentou. Faz parte. Desculpa. Voltei. Voltei. Rapidinho. Mas acontece. A gente tá tão doido, né? Nessa quarentena, tanta coisa fazendo, né? Que a gente fica... Até esquecer do celular, a gente esquece. E eu tava aqui, continuando com eles, né? A gente tava falando sobre a composição. Tava falando com eles sobre a dieta hiperlipídica. Aqui a gente tem uma consideração, uma ideia, né? De diminuição do consumo de carboidrato e aumento do consumo proteico e lipídico, né? E a gente... E pra grávida, né? Essa dieta hiperlipídica acima dos níveis recomendados pode levar à hipertensão, à probabilidade de hipertensão da criança, né? E probabilidade de aumento de peso. E a criança ganha também. Nasce provavelmente com o maior peso, né? Então, também pensar nesse macro, né? Da dieta. A gente tem 15 minutos. Eu queria fechar esses 15 minutos com uma programação metabólica que eu gosto muito, Natália. Eu acho que você também gosta. A microbiota. Todo mundo fala muito bem, Natália. Você fala pra contar comigo, né? Hã? Eu tive uma experiência muito... Quer dizer, né? Agora eu falo que é muito bacana porque comigo mesmo, né? Eu, durante a gravidez, assim, é protocolo, né? Você tá fazendo exame de urina e aí, geralmente, o que a minha médica pedia era o EAS, a urinocultura e o antibiograma, né? Se desse a urinocultura positiva. E no segundo trimestre, trimestre, eu tive uma urinocultura positiva para estreptococcus do grupo B. E, assim, na hora eu falei, caramba, não tô com sintoma de infecção urinária, não tinha nada. Fui pra consulta com a obstetra, bem consciente que ela ia me passar um antibiótico e eu não tomo antibiótico há muito tempo, nem me lembro a última vez que eu tomei, graças a Deus. e aí, na verdade, assim, eu tinha uma colonização e aí ela explicou que essa colonização por enterofalcos do grupo B ela é muito comum na população sem sintomas, né? Ela vai estar contaminando em geral, ela vai estar intestinal mesmo, né? Então, ela vai estar ali presente no intestino grosso, podendo haver contaminação com a flora vaginal. Em geral, a nossa flora tem uma uniformidade de linguagem, né? Então, em geral, a nossa flora bucal tá relacionada com a flora intestinal, enfim, né? Então, isso daí tudo tá ligado. Profundência. Aí ela falou, olha, tudo, assim, a microbiota, né, no nosso organismo é uma orquestra, né? Então, de fato, assim, é uma relação grande. Ela falou, olha, Natália, a recomendação no teu caso é o quê? Quando você estiver em trabalho de parto, assim que a bolsa romper, porque eu queria, né, o parto normal, a gente vai ter que fazer pra você um antibiótico intravenoso, porque esse enterococos, ele pode representar um risco pro bebê. Durante a gravidez, não tem nada que se possa fazer, você não tem indicação de fazer uso de antibiótico, e a única recomendação é essa, é assim que a bolsa romper, quando você estiver em trabalho de parto ativo, a gente vai fazer pra você um antibiótico intravenoso, e isso daí é importante pra evitar desdobramentos para o bebê de infecções, por exemplo. E ela falou que, em alguns casos, é ter feito uma triagem no bebê, que aí iria implicar em uma coleta de sangue, né, enfim, uma coisa super chata, né, de fazer exame de sangue e beber recém-nascido, né. E aí eu fui estudar, falei, não, tem que ter algum jeito, tem que ter algum jeito, que a gente tem muito probiótico, simbiótico, prebiótico, não é possível, né. E aí eu fui estudar, e de fato, confesso que eu nunca atendi nenhuma paciente com essa demanda, ou que tivesse apresentado essa demanda pra mim, porque talvez até tivesse essa demanda clínica, mas eventualmente não me mostrou o exame de urina, ou não compartilhou comigo na consulta esse achado clínico, e eu também não pude colaborar, né. E aí eu utilizei o lactobacillus raminosos. Então, olha, eu fiz um mês de lactobacillus raminosos, não foi manipulado, tem uma marca, vou falar, porque não é propaganda não, também assim, só tem uma marca no Brasil, que é o lacto-schreiber, que é um simbiótico, então ele tem FOI, e ele tem cinco cifras, uma delas é o lactobacillus raminosos, gosto muito do lactobacillus raminosos, é, pra alergia, ele fortalece, inclusive eu usei agora, porque pra trato respiratório, excelente, eu e meu marido, a gente utilizou aqui, no caso, e aí eu usei, depois que eu comecei desse exame, usei direitinho, repeti o exame de rotina, porque ela me passava de rotina de dois em dois meses, e quando eu repeti o exame dois meses depois, a minha unicultura estava zerada, não deu, aí ela ficou assim, bom, depois disso eu fiz mais dois exames, eu acho, um ou dois, e os dois deram negativos, né, e aí no final da gravidez, existe um teste, que aí as mamães, né, que tiveram bebê há pouco tempo, devem saber, que é o teste do cotonete, que é o SUAB, que é rotina no final da gravidez, que justamente esse SUAB, esse teste que é feito, que é rotina, até pelo Ministério da Saúde é recomendado, né, no finalzinho da gravidez, 35, 36 semanas, que é uma triagem para a bactéria, né, enterococcus do grupo B, que de fato existe uma correlação, diversas possibilidades aí de infecções para o neonato, relacionadas a esse grupo de bactérias, né, e aí quando eu fui para a consulta, ela falou, Natália, no seu caso, a gente nem faz esse teste, porque você já deu positivo, então você vai ter que fazer esse antibiótico, eu falei, ué, mas como assim? Eu fiz, depois eu negativei, eu tomei o probiótico, eu acredito nos probióticos, eu quero fazer esse exame, vamos fazer esse exame, aí a gente fez o exame, eu pedi para ela para fazer o exame, e ela falou, então tá bom, você quer fazer, vamos fazer, e obviamente que é um teste muito mais, é como o teste que hoje está sendo feito com o coronavírus, né, o NT-PCR, que é o suave nasal, né, então é essa análise, ela é uma análise muito mais, assim, a curácia muito melhor, né, e eu fiz o teste do cotonete que deu negativo, e aí, quando eu levei o exame para ela, ela falou, olha Natália, você me convenceu, realmente, não vou fazer antibiótico para você, você está aqui com as três últimas urinoculturas, uma positiva, mas as duas últimas negativas, e o teste do cotonete deu negativo, então de fato, o enterococcus, ele não é mais, não faz mais parte da sua microbiota, a gente não vai fazer o antibiótico, e eu não precisei fazer, então, assim, é claro que você apresentar, né, eu não vou mandar para ela os artigos, mas de fato, a gente tem artigos científicos relacionando, a gente poderia utilizar, inclusive, para prevenção, né, ou seja, se há triagem de enterococcus B no final da gravidez, é porque isso tem uma implicância em mortalidade neonatal, e tem, então, se você tem um recurso de um probiótico que vai poder trabalhar nessa parte, a gente tem aí para usar, né? É, e também, você acaba matando dois coelhos com uma cajetada só, né? Você melhora a flora bacteriana da mulher, e isso faz com que ela, né? E a gente sabe, né, que você teve parto normal, Então, o parto normal, aquela flora vaginal vai ser a flora do seu filho, né? Então, assim, se você melhorar aquilo, provavelmente, a programação que você vai dar para o seu filho, que vai ser a flora, que talvez seja a flora dele a vida inteira, né? Porque vai ser criado naquele ambiente estéreo, que é o intestino dele, uma condição física e química para crescimento daquela flora que ele vai ter contato pela primeira vez, né? Então, assim, se ele tiver contato pela primeira vez com uma bactéria que não seja benéfica, ele vai criar um ambiente colônico para aquela bactéria que não seja benéfica. E todas aquelas características genéticas, né? Da flora, isso tudo é transmitido pela mãe. E também os fatores de crescimento, né? No aleitamento materno. Então, o aleitamento materno, ele é muito importante nesse momento. Os fatores de crescimento bífido, né? Todos os fatores de crescimento para essas bactérias benéficas é durante o aleitamento materno. E a microbiota tem a ver com prevenção de inúmeras doenças, né? Doenças. Então, até se estuda interferência microbiota em autismo, depressão, né? Em vários transtornos bipolar, cognição. a microbiota deixou de ser só uma coisa do trato digestório para ser um órgão que praticamente comanda todo o nosso corpo. E esse teu exemplo é fantástico, né? Que a gente começa a pensar que a nutrição correta, feita corretamente, você acreditar também naquilo, você pode mudar a vida de uma pessoa. Olha, imagina, você ia tomar antibiótico, aí você ia acabar com a sua microbiota, você ia ter resposta àquele antibiótico, queria passar para a amamentação do seu bebê, né? E olha a consequência de uma coisa que você fez com uma coisa tão simples, né? Que foi a utilização de um probiótico, né? Eu já li trabalhos falando sobre a suplementação de probióticos e pré-bióticos, simbióticos, né? Durante a gestação, né? E a importância disso, né? Para um bom parto, a importância para a diminuição de fatores inflamatórios durante todo o processo de parto. Então, é tão complexo, né? A gente comentar isso que a gente quase não vê, né? Se discutir, né? Essa questão da flora da mulher, da flora vaginal, da saúde, não, isso é questão de saúde da mulher, né? E a importância da suplementação desses, da utilização desses pré-probióticos durante a gravidez e durante a vida inteira da mulher, né? Se você pensar quantos distúrbios, né? Nessa flora, né? Nesse equilíbrio dessa flora causa infecção urinária, né? Durante a vida da mulher toda. Então, não é só programação metabólica, eu acho que é uma coisa de um tudo, né? De repente, quando fala de microbiota, né? É, com certeza. Assim, na minha prática clínica, eu prescrevo, né? Pro biótico sempre. Geralmente, assim, até por adesão, né? Porque é óbvio que a gente, como nutricionista, quando a gente vai elaborar, tem uma conduta nutricional, às vezes a gente quer prescrever, assim, vários suplementos, alimentos funcionais, e aí não fica uma coisa, assim, meio brincada, né? E até em custo, porque a gente sabe que o probiótico, ele vai ter um custo no tratamento, né? Então, eu priorizo, assim, se a mulher não tiver nenhuma intercorrência durante a gravidez, eu priorizo o probiótico no terceiro trimestre, no finalzinho da gravidez. Aí, se essa gestante tivesse, assim, enfim, algum curso clínico que ela vai se beneficiar do uso probiótico antes, eu prescrevo, mas, assim, por uma questão até de adesão, eu vou deixar para o finalzinho, no final, você sabe que vai transmitir para o bebê também, né? É caro, né, a gente sabe que é caro um suplemento probiótico, é muito caro. Um bom omega-3 também é caro, né? A gente sabe que o metilfolato também não é... O ácido fólico é muito mais barato que o metilfolato, um bom ferro também é mais caro, né? Que geralmente é sufato ferroso que se utiliza. Então, assim, a gente sabe que a suplementação nutricional é muito cara, né? Então, se a gente não tem como, como a gente sabe, a gente começou falando, Uma boa dieta, né? Um bom planejamento alimentar, rico, e que ele seja... Eu acho que o segredo é esse, né? Acho que não tem segredo, né? Se a gente montar um planejamento alimentar variado, eu acho que a gente consegue modular tudo, né? fazer toda essa programação metabólica que a gente pensa, né? Então, a gente tem três minutos, Natália. Vai dar uma hora. É bem legal. Tivem algumas pessoas aqui que fizeram uma pergunta. Deixa eu ver aqui se eu consigo. ver... Eu não tô conseguindo... Ah, sim. Eu entrei. Eu entrei depois, eu perdi. Foi uma pergunta logo no início. Foi. A Maera Bebeza, ela perguntou... Ela até é aluna, minha aluna. Ela tá com 23 semanas e ela tá tomando suplementos de vitamina. Ela tá perguntando se ela deveria, então, começar com ômega 3. Ó, recomendo, viu? Recomendo. Assim, de fato, o ômega 3, ele é muito importante e a cápsula... Enfim, tem vários nomes, tem várias... Vou falar o nome comercial, porque tem vários. Mas, assim, se você for olhar aí o rótulo do seu, se tiver ômega 3, porque tem alguns que não têm ômega 3 e tem alguns obstetras que ainda prescrevem multivitamínicos e minerais sem ômega 3. É pior ainda, né? Mas a quantidade é muito pequena, 500 miligramas. Então, assim, é importante caprichar na alimentação. A suplementação de ômega 3, eu recomendo durante a gravidez, eu recomendo durante a amamentação. Durante a... Por exemplo, Natália, o dinheiro é pouco. É melhor tomar ômega 3 na gravidez ou na amamentação? Na gravidez. Porque, bem ou mal, a amamentação, ela é muito egoísta. Ela vai roubar da mão para entregar para o bebê. Então, em geral, o estado nutricional materno, ele tem uma influência muito maior para a placenta na gravidez do que na amamentação. A amamentação é um processo bem egoísta. Ou seja, vai tudo para o bebê e a síntese de ômega 3 é longa cadeia vai acontecer. Se você toma o ômega 3 amamentando, melhor ainda. Agora, na gravidez é muito importante. Inclusive, eu participei de uma palestra, esqueci agora, nossa, esqueci agora o nome do palestrante. Ele falou sobre política. Ele falou assim, olha, eu estava grávida. Esses políticos aí, está vendo? Ó, não tomar o ômega 3, a mãe dele não tomou o ômega 3 no ômega 3. Vamos fazer uma suplementação para o ômega 3. Vamos fazer uma suplementação para o ômega 3. que vai levando, um bom papo. Nesse tempo de isolamento a gente não está podendo encontrar ninguém e a gente fica muito isolado. Eu estou muito isolado porque eu estou dando aula para o computador e preparando aula, preparando questão. Então, a gente está muito... Eu estou muito sozinho. Então, quando a gente interage, eu estou acostumado a interagir com turmas enormes e interagir assim, eu acho fantástico. E ver os meninos, ver ex-alunos, colegas agora, aqui eu acho muito bom. E, Natália, eu acho que foi um prazerzão. Eu amo sempre falar com você e eu gosto também de ressaltar a nossa vida. Você pode ver de Campo Grande, periferia do Rio de Janeiro. Graças a Deus, a gente está conseguindo crescer na profissão, sendo nutricionista, trabalhando com o que a gente ama. E, Natália, muito obrigado. Espero que a gente possa fazer outros. Natália, vou fazer propaganda agora do meu congresso. Natália, do Compnute, no congresso que eu estou organizando. Natália, vai lá bombar no Compnute com a gente. Então, gente, se inscrevam, vale muito a pena. Só gente boa e só gente de alto nível porque a gente não vai fazer um congresso com gente ruim. A gente vai fazer qualquer gente boa para colocar. Obrigadão, Natália. Você quer falar alguma coisa? Olha, eu queria agradecer o convite. O Wagner é um querido. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu acho que a gente acaba fazendo essas lives, acaba sendo muito bom para a gente também. A gente revê. Rafa, está me mandando oi. Olha lá do Uruguai. Rafa, beijo. A gente vai ver os amigos, as pessoas que estão longe. Foi muito legal. o congresso online, gente, quem é da área de nutrição, aí se inscreve que vai ser bem legal. Agradeço o convite também para estar participando nesse teu novo projeto. E é isso. Vamos combinar mais uma live, mais um bate-papo. Vamos combinar. Natália, beijo. Foi um prazerzão. Espero te encontrar pessoalmente. Eu não tenho quase ido para Campo Grande, agora então quase não vou. Agora acho que eu só vou só em 2021. Depois disso tudo. mas assim, vamos combinar ao vivo. Obrigado, Natália. Com certeza. Dividi seu conhecimento com a gente. Imagina, eu que agradeço se tua mãe estiver online que é uma querida também. Beijo. Ah, minha mãe está. Minha mãe assistiu todas as lives. Ah, beijo, Deus. Beijo, gente. Muito obrigado. Foi o convite. Tchau. Tchau.